Você sabia que Elon Musk já apareceu em vários filmes e animações? Exatamente! E hoje irei mostrar pra você 8 filmes e séries em que ele aparece. Então não perca tempo e vem pro entretenimento. Homem de Ferro 2, de 2010 A primeira versão de Elon Musk nas grandes telas foi uma breve participação em Homem de Ferro 2, em um encontro de bilionários. O empresário conversa brevemente com Tony Stark sobre um conceito de jato elétrico. Elon Musk, dentro do apelido de Tony Stark na vida real, realmente serviu de inspiração para o perfil recente enquanto o herói da Marvel nos cinemas. Os Simpsons, de 2015 Uma maioria das celebridades, Elon Musk já participou da animação Os Simpsons. E o milionário viaja para a Springfield em busca de inspiração. Ao visitar a usina de energia da cidade, Musk sugere algumas ideias inovadoras para o Simpsons. Entretanto, as sugestões de melhorias para o local podem resultar em uma demissão em massa. E depois doou as patentes. Ele mudou a forma de dirigir de Hollywood. The Big Bang Theory, de 2015 Elon Musk fez uma breve participação na 9ª temporada de The Big Bang Theory. O executivo é um dos voluntários da ONG que está promovendo um jantar para a 100 tédios no dia de ação de graças. Durante uma conversa, o empresário começa o Howard, que é uma ótima atitude em ajudar os necessitados em uma data tão significativa para os norte-americanos. Ambos também falam sobre os planos da SpaceX, de viajar até Mahat. É uma honra conhecer você. Eu sou muito fã da Tesla e da SpaceX, de todas as suas empresas. Howard Wolowitz, da Caltech. É um prazer te conhecer. Soundback, de 2016 Elon Musk participou de três episódios da 20ª temporada de Soundback. O próprio CEO é o guia dos personagens da animação em um passeio pela SpaceX, mas se envolve em uma grande confusão. É possível. É verdade que Mars teria um Wi-Fi muito ruim? Young Channel, de 2017 Elon Musk também participou de Young Sheldon, um spin-off de The Big Bang Theory. No episódio da primeira temporada, Sheldon não é levado a cérebro um cientista da NASA ou sugerir um projeto para pousar um foguete. No final da atração, o fundador da SpaceX aparece em uma cena no futuro lendo um antigo caderno com as anotações do jovem cientista. As cenas sugerem que o conceito criado pelo protagonista foi essencial para o sucesso da missão SpaceX. Elon, os repórteres do CNN estão aqui para falar com você. LIMB, Homem de Perno Internacional, 2019 Presta uma breve homenagem a Elon Musk, uma entrevista do CEO da Tesla, exibida em um dos telões da agência, sugerindo que ele seria um alienígena em investigação na Terra. Trig and Mnemonic, de 2019 Interpretando a si mesmo, Elon Musk fez um personagem original em Trig and Mnemonic. Episódio da quarta depurrada da animação, o empresário emprestou a voz para Elon Musk, a versão alternativa do próprio bilionário, mas com empresas de Javari. É um dos novos membros da tripulação na nave espacial da dupla protagonista. Quando o episódio foi ao ar, Musk mudou o nome e a foda do perfil no Twitter conforme o personagem. Team, an incentivized collaboration. Sim, ou você está menos seguro de si mesmo porque você tem mais... Elon Musk foi um dos apresentadores convidados do tradicional humorístico Saturday Night Live. Além de fazer piadas sobre projetos pessoais e química moedas, o bilionário participou de algumas enquetes da atração e até interpretou o vilão o ar do jogo Super Mario. Mas e você, chegou a assistir algum desses filmes onde ele aparece? Comenta, curte com a partilha e um grande beijo na sua testa.